...do programa da Xuxa e contam que ela também caiu na dança. Isso eu não vou perder. A garota que quebra o corpo e não arrepenta a sapucaia na boquinha da garrafa. Se fosse o Jim Carrey vestido de máscara, tudo bem, né? Mas a Xuxa... Não, a plateia vai ao belírio. A bombom já tá postos pra irresistível dança da garrafa. Só que hoje é o video show que vai entrar na dança em pleno Xuxa Hit. Gente, não tô aguentando, vou invadir pra gente aprender essa dancinha, tá? Vamos lá comigo, peraí. Gente, peraí. Uh! Uh! Peraí. Gente, vem aqui. Xuxa! Xuxa! Que isso que você tá fazendo aqui? Xuxa, olha o seguinte. Não, gente, oi, um beijão! Agora é o seguinte, eu preciso aprender a dança da garrafa que você sabe vai no sinal. Ô, bombom, minha filha, vem agora. Vamos somar, bombom? Assim você tá afim de aprender a dançar a dança da garrafa, bombom. Vamos ensinar pra ela, vamos ensinar pra ela. Vamos ensinar, vamos ensinar. Vamos embora. Tem que requebrar muito isso aqui. Eu te ensino, eu te ensino. Como é que é? Requebra aqui? Só requebrar, vamos lá, vamos lá. Fica lá pertinho. Meu Deus! Abre a pernaia, abre a pernaia, abre a pernaia. Bom, primeiro, vem aquecer, aquecer. Bora, só traga a barra. Samba, samba o bumbum. Vamos lá. Samba. O samba já existe, a barra, o sol já vai quebrar, o samba já existe, a barra. Isso, vai, pese. Parou, pese. Mexeu. Mexeu. Cheio pra dar loucura. Vai, vai, se isso mexe, vai. Juxa, e a bombom é uma boa professora? Ela é ótima, é ótima. É? A bombom é muito boa. E as meninas aprenderam tudo com a bombom, de dançar, a dança da garrafa? Bastante, né, bombom? Todo mundo já sabe, todo mundo já sabe. E o que você acha mais difícil dançar? O samba, funk ou a dança da garrafa? Empenho, é mole, tudo é mole. Todo mundo pega rapidinho, cara, é mole. Nossa, certo, bom, 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 bom. Então vamos lá, mostrar, agora eu aprendi. A minha perna, 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 a minha perna. A minha perna, se solta a perna. Não pode cair, não pode cair, Sinsa. Agora parou, Sinsa, para, para. Agora vai, se perruxa, se perruxa. A seguir. As nossas dicas de moda no video show.